Abre, abre a boquinha, abre, abre, tá mole, mole, espera, tá aí, viu? Dá aqui, me dá um frasco, ó, linda, tá ouvindo, Selly? Olha, deixa aí, fica aí quietinho. Qualquer frasco pode dar, agora tem que ser com água, ou soro, me dá aí. Pro copo descartável, pode ser, abre lá, levanta. Ó, isso. Pronto, deixa aí, abre lá, levanta, não dói nada, tá vendo? Abre o que a tia quer ver todinho lá dentro. Abre, levanta. Eu quero o refletor, ó, linda, aqui, perto de mim. Meu Deus. Vou dar tudo. Uma navinha da cidade de Alenco ou de São Bernardo? São Bernardo. Não foi só ela que foi só o dente dela não. Foi não, foi doutora Marina. Segunda-feira que a gente esteve aqui. Fiu mudando o copo, por tanto? Peraí, abre lá, batia. A gente ia tirar tudinho, viu? Tá doendo nada, não? Então, a gente disse que não ia doer. Levanta, abre a boquinha, bate, abre. Abre a boquinha, bate, abre. Abre. Abre a boquinha da beira. Abre a boquinha da beira. É bom, vamos lá. Abre a boquinha da beira. Abre a boquinha da beira. Tamo! Obrigado.